ZUM TV Jornal, oferecimento Consórcio Canopus. Suas conquistas começam aqui. Toyo Serra, a sua concessionária Toyota na Serra. Safi, o seu amigo de todas as horas. E Stan, quem quer qualidade, fecha com Stan. Hoje você vai ver que foi confirmada a primeira morte causada pela doença monkeypox no estado do Rio de Janeiro. E os números de casos suspeitos não param de crescer. Vou mostrar também números nada positivos sobre a questão de emprego aqui em Nova Friburgo em relação ao mês passado. O saldo dos dados do Caged, que registra o número de empregados e desempregados, ficou negativo. E olha só, a Fevest começa daqui a dois dias. E hoje, claro, nós vamos mostrar como é que anda a montagem da feira. Aqui eu já vou te dar o spoiler. Está em pleno vapor. Tudo isso e muito mais na edição dessa terça-feira, 30 de agosto de 2022. Olha aí, ó. Subiu. Oi, gente. Boa noite para você que nos acompanha. Bora com tudo aí pelos próximos 30 minutinhos com as principais notícias dessa terça-feira aqui em Nova Friburgo. A gente já começa a edição chamando Juan Vitor Nutelão. Mas, para falar de notícia, nada boa, gente. Foi confirmado ontem, aqui no estado do Rio de Janeiro, a primeira morte causada pela Monkeypox. Conta para a gente, Juan. A gente não queria isso, né? É o tipo de notícia que a gente não quer dar. E os números de casos continuam subindo. Números de casos suspeitos, o negócio não está fácil, não. Boa noite para você. Boa noite, meu amigo. Boa noite para todo mundo. Pois é, notícia que a gente não gostaria de dar, né? Daqui a pouco a gente traz até uma atualização também sobre a evolução da doença aqui no estado e também em Nova Friburgo. Mas, como você disse, foi registrada ontem o primeiro óbito, a primeira morte causada pelo vírus Monkeypox aqui no estado do Rio de Janeiro. A primeira morte no estado do Rio e a segunda no Brasil. A primeira foi em Minas. A vítima, aqui no estado do Rio, a primeira vítima é um homem de 33 anos que estava internado no hospital Ferreira Machado, em Campos, lá no norte do estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde, ele já apresentava comorbidades e também estava com a imunidade baixa. O que agravou o seu quadro clínico e culminou no óbito que aconteceu na manhã de ontem, de segunda-feira, pessoal. Até ontem, também, segunda-feira, a atualização que a gente tinha do estado do Rio de Janeiro, a gente tem até a arte para mostrar aí para vocês, é que, oficialmente, nós temos 611 casos da doença no Rio de Janeiro, sendo 61, perdão, 611 casos confirmados. Confirmados, 61 casos prováveis da doença, 474 que ainda estão em investigação e outros 751 que foram descartados. Já aqui em Nova Friburgo, a gente teve aí um acréscimo de mais um caso suspeito aqui na cidade, pessoal. Aqui em Nova Friburgo, então, um caso confirmado, a gente já tem ele confirmado há pelo menos duas semanas, 5 casos em análise e outros 10 descartados. Essa notícia aí da morte, infelizmente, a gente tem que dar, mas serve também como alerta e prevenção, né? É uma doença que não é tão grave, não tem sintomas tão graves, nem uma taxa de transmissão e nem de mortalidade tão grande quanto a da Covid-19, mas que a gente tem, sim, que tomar cuidado, tomar as medidas aí de distanciamento, de higiene também, para que caso você pegue a doença, você não possa ter nenhuma complicação e nem termine por perder a vida, como é esse primeiro caso aí no estado do Rio de Janeiro. Isso aí, João, mas são muitos casos ainda sendo investigados, né? 470 e blá é muita coisa, mas vamos ficar atentos aí. Obrigado pelas informações, João. Fica aí que você volta daqui a pouquinho para falar de, ó, questão de emprego aqui no Afriburgo que tem uma baixa. Vamos mostrar agora, ontem nós falamos aqui no Zoom TV Jornal da possibilidade do início das obras ali de drenagem nas ruas do centro da cidade para acabar de uma vez por todas com aqueles alagamentos e aí algumas mudanças no trânsito iriam acontecer. Hoje nossa equipe foi lá para conferir e olha aí, de fato, já começou essa intervenção, tá? Isso aí que você está vendo, gente, é exatamente entre a praça aí, ó, Praça Getúlio Vargas, que está aí na parte esquerda do vídeo, chegando até a Praça Dermenval Barbosa Moreira, aí onde tinha o ponto de táxi, exatamente aí nessa lateral, onde está o carro da viatura da Polícia Civil estacionado ali. Inclusive, o ponto de táxi aí está exatamente nessa lateral aí, olha, perto dos bancos, ali na reta do IENF, seguindo a margem da Praça Dermenval Barbosa Moreira, tá bom? Então, faltam menos de dois dias para a FEVEST 2022. Vamos chamar ela agora. E a montagem... Então, a obra está fluindo, de fato, e a intervenção já começou, tá bom? Taxistas foram deslocados, então, ali para a lateral da Praça Dermenval Barbosa Moreira. Parafuso ali, limpa aqui. Agora sim, vamos falar de FEVEST 2022, a maior feira de moda íntima, praia, fitness, matéria-prima, né, de todo o país, vai acontecer daqui a dois dias aqui no Nova Friburgo Country Club. E nós, é claro, fomos acompanhar os bastidores. Para montar uma feira dessa, ela tem que ter disposição, que negócio é grande, hein? Vamos ver. Faltam menos de dois dias para a FEVEST 2022. E a montagem está a todo vapor. Parafuso ali, limpa aqui, todo mundo trabalhando. E essa função toda já começou há muito mais tempo. As pessoas, é até bacana mostrar aqui, essa praça aqui, que parece uma praça de guerra, que as pessoas, quando chegam, não têm noção. Do pessoal de carpintaria, marcenaria, o pessoal que está estofando, o pessoal que está botando luz. Quando chega, a casa já está bastante arrumada. A gente já está aqui uns 15 dias no Country Club, tratando tudo, para quando o pessoal chegar aqui, encontrar um cenário lindo, bonito, bem cuidado, e com muitas novidades, muitas tecnologias, muita tendência na área de moda, o setor realmente do vestuário de Nova Friburgo tem, assim, um padrão alto, influencia muito isso a nível Brasil. Então, precisa ter esse cuidado. Os corredores já estão preparados para receberem os empresários, que são quem movimentam essa feira e trazem os compradores para aqui. Ao todo, são mais de 70 pessoas que irão trazer as suas obras para a FEVEST. Aproximadamente 70, 75 empreendedores e empresários de Nova Friburgo, seja na praça de alimentação, como também na parte toda técnica do evento, que é o Vechoar, estarão presentes aqui. E mais vários outros da cadeia, como a gente sempre fala, um evento movimenta quase 50 ou 52 segmentos diferentes. Então, a gente fica muito feliz em participar desse movimento econômico do ganha-ganha. Cada pessoa que aqui está passando, leva um pouquinho da FEVEST para casa, que vai impactar no comércio onde ele mora, vai impactar na escola do filho, vai impactar na farmácia, enfim. Faz uma ciranda econômica toda ela caminhar e faz com que a cidade cresça. Estandes prontos, outras áreas sendo preparadas, mas a pergunta que não quer calar. Quando chegam as lingeries? A partir de amanhã, tarde e quarta-feira, aí chega aí as nossas preciosidades, né? Aí chega toda a parte de lingerie, praia, fitness e os produtos, a matéria-prima, que montam os estandes, a gente faz os aprontos todos, os testes todos, para uma hora da tarde da quinta-feira, dia 1º de setembro, a gente receber todos vocês que tenho certeza que vão prestigiar aqui a FEVEST. E toda essa preparação é fundamental, já que neste ano a FEVEST vem com uma inovação, aberta ao público gratuitamente com venda todos os dias. O evento é um evento que este ano vem com uma pegada de B2C, né? Ou seja, de venda desde o início do primeiro dia, com um portão aberto aí, pra comunidade poder vir aqui, todo mundo que... Isso é uma oportunidade pra quem trabalha nas confecções também, de participar, ver ali o teu produto final. Acho que isso empodera, isso faz com que a cidade cresça. E as novidades não param por aí. A arena de desfiles está posicionada em um novo local. O destino precisou ir pra lá porque, primeiro, a gente democratiza. Ele fica lá perto de onde realmente está todo o movimento. A gente aqui na entrada está fazendo uma parte toda especial de atendimento das entidades. Então, a gente vai ter muitos serviços aqui também. E que merecia também estar num espaço bacana, arrumado. Vocês vão ver que os estandes vão ficar lindos. E aí, com isso, a gente conseguiu juntar o útil ao agradável. A gente colocou aqui uma parte toda bonita, com lounge, com ativação das marcas. E os produtos de cada uma dessas entidades, prefeitura, a própria TV está aqui também. E lá a gente colocou toda a parte, realmente, do glamour, da moda. Pra que está todo mundo junto. Aí acaba o desfile, sai, já estão os estandes ali. Você já descobre que aquela peça que entrou na passarela está no stand 1, 2. Enfim, e a gente junta essa coisa de botar o glamour que a moda tem. Junto com toda a parte produtiva, econômica, pra compra, venda e todo mundo ficar feliz. Isso aí, gente. Estaremos lá, estaremos lá em breve no Nova Friburgo Country Club pra prestigiar toda essa FEVEST que está chegando aí com tudo. Vamos pro próximo bloco, vamos voltar com o Rua Vitor no próximo bloco pra falar que o saldo de empregos aqui em Nova Friburgo no mês passado ficou negativo. Fica aí. Ah, os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. Viva! Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. que meta nunca é impossível quando se tem um plano e que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. AXE Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ totalmente personalizadas pra você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja AXE você também. AXE Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado que descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Acianf, sua empresa terá acesso à divulgação. Serviços profissionais em várias áreas. Convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Estamos de volta. Vamos com o Juan Vitor aqui no Telão pra falar sobre os dados do Caged. Pessoal, o Caged, né, Juan? Faz uma média aí dos números de vagas que foram abertas e fechadas. Vagas de emprego aqui em Nova Friburgo. E no mês de julho, mês passado, esse saldo foi negativo. Ou seja, fechamos mais vagas do que abrimos, né? Conta pra gente. Pois é, meu amigo. O Caged é um termômetro, né, de como estão os setores da economia e também a economia em geral. E os dados divulgados agora, nesta semana, mostram que no mês de julho, Nova Friburgo realmente reduziu aí o número de trabalhadores com carteira assinada, com emprego formal ativo. A gente tem os dados aí separados pra vocês, olha só. Em julho, mês passado, a cidade registrou aí 1.658 admissões contra 1.697 demissões, resultando em um saldo negativo de 37 postos de trabalho que acabaram aqui em Nova Friburgo, que foram fechados. Apesar desse número aí negativo, alguns setores se destacaram, viu? Como, por exemplo, o do comércio, pessoal, que vai passar aí na nossa próxima tela. Olha só. Foram 593 admissões contra 548 desligamentos, resultando em um saldo de 45 empregos, novos empregos gerados, e também o setor de serviços. Vai passar pra gente aí na próxima tela, pessoal. Foram 599 admissões, 536 desligamentos, um saldo de 63 aí positivo também. Esses dois setores juntos, de comércio e de serviços, foram responsáveis por gerar quase 1.200 empregos em julho aqui em Nova Friburgo. Já um número negativo e que realmente puxou essa balança pra baixo foi o da indústria, pessoal. A indústria, ela vai aparecer aí pra gente, olha só. Foram 570 postos de trabalho fechados contra 393 contratações, ou seja, um número negativo em 177. E se a gente fizer aí um comparativo desde o início desse ano, com exceção ao mês de janeiro e também de maio, a nossa cidade tem apresentado bons números. No geral, a gente ficou aí com um balanço positivo de 769 cargos aí, novos empregos gerados. E nessa última arte, a gente vê o panorama do estado do Rio de Janeiro, que no mês de julho gerou 13.434 novas vagas. E se a gente fizer também o comparativo aí de 12 meses pra cá, desde julho do ano passado até julho desse ano, foram mais de 217 mil empregos formais gerados em todo o estado, em todas as regiões. Ou seja, a gente teve aí um número um pouco abaixo, até do esperado realmente, devido a esse momento de reaquecimento da economia, mas no geral dá pra ver que a gente tá progredindo e tá conseguindo ainda bem retomar aí economicamente alguns setores, ou quase todos, os setores econômicos que fazem com que todos os outros aspectos da nossa vida girem, né? Através de emprego você consegue renda, você consegue saúde, educação, bem-estar, enfim. E a gente espera que esses números melhorem e aumentem cada vez mais. Agora, chegando o final do ano, eu acredito que a economia vai dar aquela aquecida bacana de novo, né? Tá chegando Black Friday, daqui a pouquinho vem Natal, enfim. É um final de ano sempre dá um otimismo legal pros empresários que tem que contratar e pra nós que temos que ser contratados. Certo, Juan Vitor? Exatamente. Mais gente empregada e trabalhando também o pessoal recebe e já consegue torrar um dinheirinho também, né? Exatamente. Ô, você tá doido final de ano. Isso aí. Isso aí. Fica aí, Juan, você volta daqui a pouquinho pra falar amenidades. Mas com ressalvas. Você vai entendendo no próximo bloco. Beleza, beleza. Você sabe qual é, né? Deixa eu te perguntar um negócio. Alguma vez na sua vida você já passou raiva tentando cancelar um serviço de telefonia, por exemplo? Contar uma história engraçada pra vocês. É verdade isso. É verdade, mas é mentira. Vocês vão entender. Me ligaram uma vez, falei, olha, não quero mais o plano de vocês, de telefonia. Aliás, eu liguei, né? Eu não quero mais o plano de telefonia. já tô com outra operadora. Me esquece. Eu tava bem daquele jeito, né? E a pessoa me ofereceu um baita desconto. Ela falou, não, mas eu não quero. Não me atende mais. Aí a pessoa me ofereceu outra vantagem. Eu não queria. E aí, sabe o que aconteceu, Juan Vitor, que tá aqui me olhando? A pessoa virou e falou assim, tá bom então, senhor. O senhor não quer mais o nosso serviço, mas o senhor tem algum amigo pra indicar? Gente, eu já tava tão irritado que eu falei, eu não tenho amigos. Eu não tenho ninguém. Esse tipo de raiva, com essa insistência, por causa da prestação de serviço de telefonia, que você não vai precisar passar mais. Porque tem uma lei agora que te permite fazer tudo isso na palma da sua mão num aplicativo, gente. Quem tem as informações é ela, a show de bola, Isabela Chabult. Vamos ver. É isso aí, Fernando. Com a aprovação da Lei 9.813, de 2022, sancionada na última sexta-feira, o consumidor que desejar cancelar algum contrato ou fazer uma troca de plano de telefonia vai poder fazer isso por um aplicativo. Esse processo vai simplificar, desburocratizar, tornar menos cansativo toda aquela questão quando você tem que ir procurar uma empresa pra conseguir cancelar a sua oferta ou mudar. A gente sabe que é desgastante, então, vai facilitar porque vai ser tudo na palma da mão. E aí vai funcionar da seguinte forma. No caso, por exemplo, se você optar por trocar o seu plano, você vai ter que ser informado se essa mudança vai gerar um acréscimo no valor, vai gerar uma diminuição. No caso, se você optar por cancelar o seu contrato, você vai ser informado sobre a partir de qual dia tais serviços não serão mais prestados. No caso aí de ressarcimento ou bônus de valores pagos anteriormente, eles vão ser mantidos normalmente. tem que ser garantido. Só que essa mudança não altera respectivas multas e demais condições contratuais. A gente sabe que tem muita telefonia que tem os seus contratos e a rescisão pode gerar multas. Essa mudança não está anulando essas multas. Pelo contrário, ela facilita se o consumidor quiser fazer essa rescisão contratual ou então quiser fazer uma alteração de plano pelos próprios planos que a telefonia já oferece, já possibilita ao consumidor. No caso de empresas que descumprirem essa ordem pela lei, a multa será de 1.000 o FIR, que é cerca de pouco mais de 4.000 reais, 4.090 reais ao consumidor que é revertido ao Fundo Estadual de Apoio ao Programa de Proteção do Consumidor, o FEPROCON. Então, fica aí a dica se você quer alterar o seu plano, quer resolver alguma pendência, agora vai ter essa oportunidade de resolver tudo na palma da mão. Fernando, eu volto com você. Melhor do que se indispor. Coitado, as pessoas que estão ali no call center elas têm que fazer o trabalho delas, mas às vezes incomoda, vamos combinar. Agora tem o 0303, você já sabe, não atende o telefone. Ou atende, tem que começar a atender, Marconinho. As pessoas vão ficar sem emprego, é verdade isso, é papo 10 mesmo, a gente fica vendo ali o 0303 no prefixo, que a gente já sabe que é questão de call center te ligando para oferecer alguma coisa, aí eu parei de atender. Vou começar a atender de vez em quando só para manutenção dos empregos, e é uma verdade isso. Vamos para o próximo bloco? Vamos falar sobre um super talento mirim aqui de Nova Friburgo que pode estar levando suas artes simplesmente para o Louvre, em Paris. Você vai ficar sabendo essa história daqui a pouquinho. Fica aí. O Boabre Gourmet tem uma gastronomia saudável e de qualidade. oferece bifes self-service aquilo e prato executivo. Todo cardápio é supervisionado por nutricionistas com mais de 20 anos de experiência no mercado. Para você que busca saúde e bem-estar, o Boabre é a melhor opção. Aceitamos todas as bandeiras de cartão de crédito e retenção. Boabre, Avenida Conselheiro Júlio Zarp no Espaço Arp. Ah, os meus 21 anos. Se eu pudesse te dar um conselho, seria apenas esse. viva. Só assim você vai entender que o propósito dá um sentido especial a todas as coisas. Que meta nunca é impossível quando se tem um plano. E que sonhar é bom, mas conquistar é libertador. Consórcio Canopus, 21 anos. A conquista mais importante sempre será a vida. em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. Está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gêmini constrói sonhos junto com você. Associe seu negócio a boas oportunidades. A Cianf. Seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo, o desenvolvimento e a cidadania. Na Cianf, sua empresa terá acesso à divulgação. Serviços profissionais em várias áreas. Convênios e descontos exclusivos. Não perca tempo. Associe-se já. A Cianf. Seu sucesso começa aqui. Faz parte, Marconi. Eu fui para a fechada, nada a ver. Chamar VT vai na aberta, né? Olha só, minha gente, Nova Friburgo é cheinha de talentos e isso nós sabemos. Inclusive talentos mirins, né? Gente, vocês vão conhecer agora a Maia de oito anos que pode estar levando obras de arte simplesmente para o maior, na minha opinião, dos maiores patrimônios culturais do mundo, que é o Museu do Louvre em Paris. Vamos entender mais essa história agora. Vamos lá. Pincel, tinta, tela e um cantinho especial. Foi pintando e fazendo belas artes desse jeitinho aí que a Maia foi selecionada para expor no carrossel do Museu do Louvre lá em Paris. Eu sempre gostei muito de desenhar desde pequenininha. E não só melhorou como está vivendo um grande sonho. E sabe de onde ela tira as inspirações na hora de suas criações? Ah, e às vezes eu vejo imagens na televisão quando eu volto de casa do colégio tal, porto sol eu vejo lugares quando eu vou passear. Para a mãe da Maia o sentimento não podia ser outro senão muito orgulho. A gente ainda está assimilando tudo isso porque foi tudo foi tudo muito novo, né? Tudo muito de repente que aconteceu a gente enviou os quadros no início do ano eu tinha até esquecido nem lembrava mais assim não era uma coisa que estava na minha mente o tempo inteiro. Então quando a gente quando veio o convite quando veio o processo seletivo quando ela passou e tudo começou tão rápido eu acho que eu ainda não assimilei muito bem o que que é isso a verdade é a Asa. E tudo começou do apoio e da percepção da Camila diante dos traços da filha. Ela sozinha pegava vídeos na internet sentava do lado do computador e ficava copiando desenhando aprendendo aulas de desenho mesmo e aqueles desenhos já estavam muito incríveis e aí eu perguntei se ela queria fazer aula de artes né para aprender mais eu coloquei ela numa aula de artes que ela ama de paixão já está quase desde o início da pandemia né e aí a gente veio o interesse de desenhar em telas pintar em telas e eu falei Maia que tal pintar uma tela vamos comprar uma tela e ver como é que é se você vai gostar e ela amou foi o que ela gostou ela já tinha pintado madeira tinha pintado roupa mas aqui minha jaqueta ela pintou atrás já pintou tênis mas a tela foi a paixão dela bom uma coisa é certa os quadros vão para Paris mas para a família da Maia conseguir ir também nós podemos ajudar a gente está fazendo rifas de vários produtos legais e vendendo os quadros dela ela está pintando e vendendo e uma parte desse dinheiro a gente está se separando para a viagem como que entra em contato com vocês para comprar o quadro ou a rifa pode ser por telefone ou pelo Instagram dela a Maia tem um Instagram onde a gente está postando todas as informações todas as novidades é a Maia Veronese e lá tem meu telefone tem todas as informações que precisam tanto para a rifa quanto para os quadros vale a pena levarmos esse talento mirim para Paris afinal a Maia sabe muito bem que a arte pode atravessar as telas o que é arte para você Maia? arte é paz é liberdade cara que coisa mais linda gente vai ser tem um maior sucesso agora se imagina ela no Louvre ela vai voltar empoderada e vai se tornar uma grande artista que orgulha para Nova Friburgo um beijão para a Maia para toda a família dela vamos voltar agora com o Juan Vitor como eu falei para falar de amenidades Juan Vitor novela da Globo possivelmente sendo gravada aqui em Nova Friburgo Lumiar São Pedro se não me engano mas está dando polêmica qual é o BO? pois é Fernando por falar em arte com a Maia dando um verdadeiro espetáculo não, não, não peraí, peraí Juan parabéns para ela Juan, peraí não vamos confundir a arte da Maia com a novela da Globo mas vai, segue a gente está no campo artístico agora a gente troca um pouquinho de assunto e vai falar sobre a dramaturgia saímos da pintura e vamos para a dramaturgia então Fernando a gente chegou até a falar na semana passada aqui sobre a nova novela das sete da TV Globo a Vai na Fé que terá aí como uma das locações o distrito de Lumiar aqui em Nova Friburgo e sobre esse assunto a Associação de Moradores e de Amigos de Lumiar emitiu uma nota oficial falando sobre isso tudo pessoal na publicação a Associação ela confirmou realmente que as gravações irão acontecer no distrito durante um período de cinco dias e segundo a Secretaria de Turismo aqui de Nova Friburgo durante esse período a TV Globo solicitou aí ajuda na hospedagem para que quem venha trabalhar na trama tenha aí hospedagem gratuita enquanto esteja por aqui por sua vez a Associação de Moradores disse que qualquer iniciativa aí para promover o distrito é muito bem-vindo mas que eles fazem algumas reivindicações entre elas aí enriquecer o distrito mostrar realmente qual é a realidade de Lumiar que é um distrito cercado de muita natureza muito tranquilo pacato e um verdadeiro paraíso natural aqui na nossa cidade pessoal eles ainda pedem aí que a Prefeitura e também a TV Globo alinem alguns pontos de melhoria entre elas promover aí pequenos concertos que ainda são necessários na infraestrutura do distrito para que esteja tudo bem perfeitinho e por fim eles pedem aí também que haja integração da comunidade de quem venha também participar que respeite aí questão de barulho de emissão de ruídos respeitem os horários das gravações para que não percorram aí entre a noite a madrugada e não atrapalhe muito o dia a dia a rotina desse distrito que é tão tranquilo e que atrai tanta gente aqui para a nossa cidade pessoal só relembrando no finalzinho aqui agora Vai na Fela vai ser então a próxima novela das sete horas da TV Globo e vai ter a atriz Carolina Dickman interpretando a personagem que vai se chamar Lumiar fazendo a referência ao nosso distrito que se der tudo certo vai fazer sucesso por aí Prefiro ir a Paris ver a Maia mas olha só francamente produção tem grana tem grana está querendo vir aqui a contrapartida é boa é porque Lumiar oferece alguma coisa não é só porque aí vamos trabalhar de graça para a Globo beleza se isenta disso que você um dia vai para a Globo eu que já passei por essa falando de novela já que está falando de novela vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos é isso isso boa noite para você boa noite para todo mundo pessoal até mais tchau 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 vamos para o próximo bloco que loucura né eu prefiro ir para Paris ver a Maia você é doideira o próximo bloco é o que gente o que vocês acham que vem no próximo bloco chuta quarto bloco aqui do Sun TV Jornal tradição é o que previsão do tempo fica aí estamos juntos é muito mais que só uma frase para estar representa a nossa dedicação em criar produtos pensando no que mais importa você e sua família são fechaduras puxadores cadeados e outros itens que estão no balcão de sua loja no seu dia a dia e até nas suas horas de lazer por isso tenha uma só certeza em todos os seus momentos tem que ser estão você já conhece a Pedrinco somos uma empresa na área de construção civil com mais de 64 anos repletos de inovação e modernidade durante nossa trajetória contamos com profissionais desqualificados equipamentos modernos prontidão nas entregas e qualidade nos nossos processos para manter o alto padrão dos nossos produtos isso nos ajudou a construir um caminho sólido até aqui e agora além da unidade em Nova Friburgo também contamos com a unidade em Bom Jardim mais um projeto que conta com a sua confiança oferecemos as melhores soluções para o seu projeto não importa o tamanho estamos aqui para te atender melhor essa é a Pedrinco uma empresa familiar que está empenhada em construir a sua história junto de você escolha o melhor escolha Pedrinco associe seu negócio a boas oportunidades a Cianf seja associado e descubra as vantagens de pertencer a um grupo que incentiva o empreendedorismo o desenvolvimento e a cidadania na Cianf sua empresa terá acesso a divulgação serviços profissionais em várias áreas convênios e descontos exclusivos não perca tempo associe-se já a Cianf seu sucesso começa aqui estamos de volta com a previsão do tempo e o frio está brabão segundo o Instituto Nacional de Meteorologia nessa madrugada chuta sensação térmica lá em Salinas segundo o Instituto Nacional de Meteorologia menos 2,8 graus coisa boa né menos 2,8 vou falando vou falando tudo aqui frio demais da conta não teve tanto vento quanto na noite passada mas essa foi a sensação térmica registrada em Salinas segundo o Imet menos 2,8 brabão né é um frio é um frio pra valer vamos ver como é que fica pra amanhã aqui em Nova Friburgo vamos ver como é que fica amanhã em Nova Friburgo tem minimazinha de 8 ainda o que foi gente vocês querem que eu continue falando ah vou falando acabou o que gente eu vou falando acabou o que acabou o jornal gente o povo que coordena esse jornal tem que começar a falar com vocês também entendeu eles tem que conversar com vocês também que vocês vão ver o que é divertido é no mínimo divertido isso aqui posso chamar a previsão do tempo meu DJ ah não ah entendi entendi o que aconteceu foi o seguinte gente eu vou falar pra vocês a previsão do tempo não vou mostrar pra vocês amanhã a sensação a mínima amanhã prevista gente é de 8 graus a máxima de 17 amanhã dia de sol com aquele nevoeirozinho durante a manhã e as nuvens aumentam ao decorrer do dia pronto era só isso boa noite gente até amanhã valeu são aqui Toyo Serra a sua concessionária Toyota na Serra Saf o seu amigo de todas as horas e Stan quem quer qualidade fecha com Stan o seu amigo e a sua a sua a sua a sua a sua a sua A CIDADE NO BRASIL